Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal E hoje é especial Dia dos Namorados Nas lojas Renner que chocam Amorumbu Estou aqui com o meu digníssimo Namorado Filmer de Gaulle Olá meninas E vamos mostrar ideias de looks Para o Dia dos Namorados Aqui na Renner Eu acho que eu vou escolher os dele Ele vai escolher os meus Então solta o Gabriel por aqui Meninas, antes de vocês verem tudo Aproveitem porque Hoje é o último dia de desconto Da Renner Aline15 O cupom 15% de desconto Entre pelo link que eu vou deixar aqui embaixo Aliás, todas as peças eu vou deixar aqui embaixo Mas entre por esse link E aí faz todo o processo, escolhe a peça E no final Quando você for pagar, aparece lá cupom Você coloca Aline15 Compras acima de 150 reais, 15% de desconto Não perca, porque hoje é o último dia Hoje, dia 31 de maio Até meia-noite Corre e fica ligadinha aí Que agora eu vou soltar o vídeo para vocês Gente, aqui na Renner do Chocam Amorumbu Tem a linha TME, tá? Então para quem quer ficar chiclas Pode vir aqui se eu já for Eu vou pegar algumas coisas, tá? Eu vou fazer o filme Ele escolher meus lookinhos Vai, pode começar Que eu vou escolher os seus Os seus aqui no masculino E aí, o que você tá pegando, Amor? Ah... Lógico, amei Vamos ver se acerta o tamanho Diga oi Quem lembrou da Nat? Ah... Que linda, né? É! O que tem de bom? Vamos ver aqui Que ele que está escolhendo os meus lookinhos Ah, só Lucas do dia dos namorados Vamos ver E aí? Esse não, né? E esse aqui? Que diferente, hein? Gostei desse cropped Pode Pode pegar Aqui o meu já escolheu os meus looks Agora eu vou escolher os dele Isso aí É, eu olhei algumas coisas e eu gostei Deixei lá no cravador e agora vamos lá Vamos lá O que você acha? Olha, eu vou ser bem sincero Você não gostou desse aqui? Mas... Se quiser a gente testa Descobre Vamos lá Falça jeans... Ah, eu gostei daquela lá Você não curte essa cor? Gente, ele... Ah, ele só usa preto É Não, mas você vai experimentar Não, não, não Ele só usa preto Eu nunca vi uma pessoa Pode ser outra cor Mas marrom, bege... Ah, ele não gosta E essa aqui? Isso é uma variação, né? Um begezinho Isso aqui? Ele não usa bege, gente Vamos para o preto E esse é assim? Pode ser colorido, não tem problema O problema é o bege Tá bom Vamos lá Então vamos procurar Enchei um blazer xadrez Pra ele usar com jeans Que é o estilo dele Vamos ver se ele vai curtir Já tô fazendo o estilo Que ele não usa Ele já tá aqui sofrendo Mas vai usar Porque eu quero Um blazer com uma camisa E um jeans Vai ficar chiclos Tô montando um look Todo preto pra ele E ele vai ter que usar Porque eu não sou obrigada Acabou de falar Que eu só uso preto Tá montando um look preto Ah, mas vai ser Vamos começar com um look Que o Kilmer escolheu e eu Na hora que eu vi Eu não achei muito legal Mas na hora que eu vi No corpo Eu amei Ele esse amarelo Bem amarelo Piu-piu Lembra do Piu-piu, gente? É bem amarelo Piu-piu, mas eu achei lindo Eu já mostrei Igual a esse O azul Só que olha como É bonito o amarelo Fiquei surpresa Aí eu coloquei Dentro do sutiã O cropped Ou você coloca Por dentro da calça Como se fosse um macacão Ele vira uma peça única Eu adorei esse look Tanto para usar Com tênis Quanto para usar Com uma sandália Do jeito que eu estou Até com o escarapão Fica legal Ele é bem felpudinho, gente Ele é aquele faneladinho dentro Estão vendo? Bem quentinho Nossa, eu achei muito linda A cor dele Depois que eu coloquei No corpo Eu fiquei sério Fiquei tentada a comprar Porque eu achei muito legal Olha aí com a sandália, gente Como fica legal Ficou certinho Na cintura E é aquele conjunto Que você consegue Desmembrar E usar com outras peças Eu achei bem interessante Mas olha como fica bonito Assim, parece um macacão E aí o tecido de perto Para vocês O tecido é bom A maior parte A maior composição É de algodão Então eu achei bem interessante E compus com a sandália nude Da Amaro Que é maravilhosa Ela vai com tudo, né, gente? Sandália nude Com qualquer roupa Que você usar Vai ficar bonita E aquele truque de alongar Estão vendo? Até porque ela tem Essa pontinha aí na frente Que alonga super a silhueta E deixa você mais Como se fosse mais alta mesmo Dá o truque, né? De ficar mais alta Achei bem bonito Próximo lookinho É aquele lookinho Que ele escolheu Logo no início Look da linha Atelier Aliás, ontem saiu um vídeo Especial de Atelier Se você quiser conferir E esse é um lookinho de lá, gente Olha essa camisa Que coisa mais linda Sério Porque as peças de ela São muito bem feitas É aquela camisa, gente Que você pode usar com tudo Com jeans Que vai ficar elegante No caso Eu tô com essa calça Que é um tom de areia Que eu estou amando E branco com areia Ou com off-white Fica bonito sim, tá? Só pra vocês verem o exemplo aí Essa calça também É de algodão Ela tem um pouquinho de alastano Estica um pouco E modela super o corpo Olha que linda que ficou Essa composição E essa calça também Uma calça dessa Com uma camisa jeans Funciona super Com um mocassin Pra compor Um look mais casual Porém, né Elegante E confortável No caso Eu tô usando o escarpão Que também é da Renner Eu vou falar do escarpão Um pouco mais pra frente E as costas do look Pra vocês Ficou lindo E aí eu coloquei um coletinho Que tava lá, gente Eu usei esse colete Pra fazer uma composição De outro look E aproveitei Não é muito meu estilo Mas pras meninas que curtem Fica aí uma dica Bom, começamos aí Com o Sr. Kilmer Com o primeiro look Que eu peguei pra ele Esse look muito casual Eu adoro esse tipo de look Que é camisa branca Camiseta branca Jaqueta jeans E calça preta Gente, essa camiseta É muito bonita Ela tem, né O desenho aí na frente Mas em branco Alto relevo Super discreto A calça de moletom Não é aquela calça básica É uma calça de moletom Mais trabalhada Mais despojada, né Que até pra colocar Com um look mais Mais arrumadinho Fica interessante No caso Ele tá mais casual Mas dá também Pra compor Um look mais arrumadinho Pela calça ser diferente, né E olha a transição dele Tik Tok Esse rapaz, hein Ele tá aqui do meu lado Tô dando risada já Gente, eu amei esse look É um look total preto Eu queria fazer um look total off-white E não consegui achar algumas peças Ele também não gosta muito Então eu peguei um todo preto Essa jaqueta Essa camiseta é muito interessante, gente Ela tem textura Tão vendo? A jaqueta ficou perfeita E essa calça É uma calça que é skinny, tá? Tão vendo que ela é mais justinha Eu vi que tá bastante Tá na moda Agora os homens usarem essa calça mais justinha Eu acho muito legal Eu achei que esse look Ficou super legal Com o tênis adidas Que ele tava usando Funcionou super E aí mais uma transição do Tik Tok Rapaz Tik Tok Comentem aí Embaixo Kilmer Tik Toker Comentem aí Que eu quero ver Se vocês estão prestando atenção, hein? Gente, esse lookinho Eu já vejo um engenheiro usando Tão vendo? Uma camisa Com um blazer E uma calça jeans É aquele look Que é um social despojado, né? Que é aquele Engenheiro que pode ir na obra Pode visitar os lugares de jeans Fica bem interessante Se tiver que ser mais social É só colocar uma calça social Tem também esse tipo de calça slim Que é calça social Mas é a mais justinha Também fica super interessante Mas nesse caso Ele tá só com a camisa branca E se quiser também colocar uma camiseta Em vez da camisa Funciona super Eu achei esse look muito legal E eu falei pra ele arregaçar aí A manga pra ficar legal Ó, já deu tchauzinho E voltamos para o look da namorada Esse aí é um lookinho Que eu fiz com o colete Vocês peguem bastante colete alongado Não é uma peça que eu uso no meu dia a dia Mas eu achei interessante fazer Este look com o cropped O short de couro E o coletezinho Esse cropped tem enchimento aí Aí o shortinho de couro Eu acho que podia ser um pouquinho mais longo Um pouquinho mais largo Mas só pra mostrar pra vocês a ideia aí Como fica E é interessante, gente Eu gostei desse look Se o short fosse clochar Eu acho que a cintura um pouco mais alta Eu ia gostar mais Mas fica a ideia pra vocês Pode também usar em vez dos shorts Uma saia Uma saia de couro também Fica interessante com esse look Ou se quiser Não colocar o colete Colocar uma jaqueta em cima Uma jaqueta jeans Que seja boyfriend, né? Aquela jaqueta Pegar mesmo do namorado Ou usar aquela jaqueta Oversize Que é um pouco maior Também funciona nesse caso E o escarpin Preto básico Também é da Renner E eu quis colocar pra vocês aí Eu não consegui achar o preço dele, tá? Mas ele está aí Está nas lojas pra vocês também E aí as costas Estão vendo? O colete cobre Aí onde ficou curto o short E aí temos um look polêmico Eu falei pro Kilmer Eu falei Faz tempo que eu estou de olho nessa calça Eu quero experimentar Ele achou esquisito, né? Ele está aqui do valor Concordou Mas eu achei assim Para as meninas mais criativas E que gostam do look mais dramático Eu acho que funciona super Esse aí é um cropped básico E gente Esse cropped tem na cor preta E na cor Eu acho que é nude também Eu achei muito legal A cropped A calça, gente É uma calça jeans De algodão, né? 100% algodão E ela tem essa parte Do cos duplo aí Eu não sei Eu achei interessante Mas ao mesmo tempo Eu acho esquisito Comentem aí embaixo O que vocês acharam Porque eu achei que ela vestiu super bem E é difícil uma calça vestir bem No meu quadril e na minha cintura Mas eu não sei ainda Estou em dúvidas Eu quero que vocês comentem Abaixo o que vocês acharam Dessa calça Ela tem aí O rasgo no joelho É interessante Vamos ver o que vocês falam Eu quero saber Olha como ficou certinho atrás Comentem aí Próximo look É esse conjunto Escândalo Da Just Be A linha Just Be É uma linha que É assim Não tem em muitos shoppings Por isso que é bom Você comprar online Até porque Você consegue aproveitar Meu desconto online Então se você se interessou Por esse conjunto Eu acho bom Você comprar pelo link Que eu vou deixar Para não perder a oportunidade De usar o desconto O cropped É o mesmo cropped É o mesmo modelo do rosa Só que ele é em branco E tem na cor preta também Aí eu estou mostrando Que eu estou de sutiã Mas ele tem o enchimento Eu acho que ficaria interessante Esse look com o cropped preto Para ficar um look total black Um cropped um pouco mais curtinho Ou uma regata Um body bem justinho preto Eu acho que ficaria mais interessante Depois que eu coloquei Que eu pensei nisso Mas gente Essa calça é linda Imagina essa calça Com uma blusinha de crepe De regata Uma regata de crepe Ou uma camisa preta Vai ficar muito interessante também E aí o blazer gente Também esse blazer Vai com aquele shortinho de couro Que eu mostrei para vocês Fica super interessante também Mas assim Esse conjunto O blazer e a calça juntos Fica assim Um escândalo Sério Eu achei muito lindo esse look E eu quis colocar Com a sandália nude Para ficar os dedinhos aparecendo Que eu acho interessante Mais interessante Deixar o dedo aparecendo Do que a ponta do escarpão Aí gente Está aquele look Com o cropped Que o Kilmer pegou para mim Que eu achei interessante Eu achei bonito O cropped Eu só não gostei muito da calça Essa calça Ficou meio estranha Ela é As duas peças São da linha Blue Steel O cropped gente O tecido dele É muito gostoso Sabe aquele tecido Que abraça você Super confortável É uma delícia E eu gostei bastante Desse cinza mescla aí Ele tem um desenho Bem dos anos 80 né Eu achei muito anos 80 A calça Já era uma calça Um pouco mais esportiva Então eu acho que essa calça Ficaria boa Com um tênis Eu achei que ela marca muito Ela é muito transparente E a Amy já ficou justa Então eu não sei Essa aí Eu não gostei Comentem aí embaixo O que vocês acharam Mas eu acho que ela É mais para usar Esportiva Com um cropped Uma blusinha Um tênis Do que com Com um salto Comentem aí O que vocês acharam As costas para vocês Aí temos um look Mais aline Um look mais chiclos Essa calça Foi a primeira calça Que o Kilmer pegou para mim E aí é uma blusinha de crepe Essa regata de crepe Vai com tudo E tem várias cores dela Na Renner Tem a preta Tem a rosa Tem a vermelha É bom ter uma de cada cor Porque ela fica perfeita com qualquer coisa Com jeans Com blazer em cima Com shortinho Com blazer Com uma jaquetinha jeans Com uma calça social Ia ficar muito legal Uma jaquetá jeans Para fazer um hi-lo Ou até um blazer Para poder trabalhar no escritório Essa calça Ela imita um couro É aquele couro ecológico Achei ela muito bonita A cor dela Vai com tudo também É aquela cor nude Que não chega a ser uma areia Mas que combina Com vários Vários outros tons De nude E dentro Ela é aquela Bem quentinha Felpudinha E aí as costas Para vocês E aí eu quis compor Como ela é quentinha Com o casaco em cima Gente esse casaco é lindo Estão vendo? O casaco é um tom de nude Um pouco mais claro A calça é um tom de nude Que já Quando eu coloco o casaco Junto com a calça A gente vê que a calça Puxa um pouco Para aquele verde militar O nude dela Mas ficou lindo Eu achei linda Essa composição Eu achei lindo esse casaco É um casaco todo forrado Bem quentinho Bem suave mesmo O toque dele Achei muito bonito Só faltava um cinto No casaco Mas esse casaco Fica bonito Para usar aberto Eu acho E aí eu compus Com escarpão Pode usar com uma botinha Com um tênis também Vai ficar super legal Ou com uma mule Ou um mocassin também E aí gente Eu fiz um look diferente Que eu não estou acostumada Mas eu queria mostrar Um vestido Porque tem pouco vestido Por isso que eu não Coloquei muito Não achei Não tem muito vestido Nessa época Porque estamos Aí na época De outono e inverno Esse da linha Ai gente Eu não sei se é blue steel Ou just be Mas eu achei ele bem bonitinho Bem fofo Eu acho que se tivesse Com uma jaquetadinha em cima Vai ficar mais legal E aí eu compus com O polêmico Coturno off-white E não sei o que vocês acham Desse coturno Gente Deixem opiniões aí Que eu quero saber de vocês Eu acho que com esse look Não ficou tão legal Mas como eu queria mostrar As duas peças Está aí para vocês verem Comentem aí o que vocês acharam Qual foi o look que você mais gostou? Foi o preto Foi o que? Eu curti mais Então O primeiro eu gostei Aliás não sei né Se é na ordem Mas eu acho que o primeiro eu gostei Também da jaquita jeans Mas eu achei ele Ultra muito mega despojado E eu acho que eu não Sou tão despojado Então o segundo Foi o preferido Entendi E você Qual que você gostou mais? Ah Dos meus Eu acho que eu gostei Do conjunto amarelinho De piu-piu Eu achei que ficou bem legal Apesar dele ser amarelão Mas a gente ficou bonito E o conjunto de paetê E o seu eu gostei Do... De todos Mas a jaqueta preta Eu gostei mais Porque eu achei que ficou muito Combinando muito com você É o de paetê ficou da hora também É Então é isso gente O que que tem que fazer Para comprar na Renner com desconto? Ah... Aproveita que é só hoje É só hoje Até as... Até as 11h59 Aproveita Afinal de contas Você já vai comprar o presente Do dia dos namorados De qualquer jeito Então se pagar menos É muito melhor Muito melhor Aproveita Cupom Aline15 Vou deixar o link Tem que entrar pelo meu link Senão não funciona É, senão não funciona Entra pelo meu link Compra e comenta aqui Qual o look favorito de vocês Tanto do Kimber quanto o meu E a gente se vê quando? No próximo vídeo Na terça-feira E vai lá No Instagram Amanhã sai vlog Vai no Instagram Me segue Dá um joinha no vídeo Se for novo Já se inscreve E a gente se vê E ativa o sininho E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau